Opa! Então é que você faça um exercício mental comigo agora, nesse instante, beleza? Então imagina a seguinte situação, você tá lá no seu jogo jogando LOLzinho, jogando Liga das Lendas aí, tá com um time meio ruim, um time meio mais ou menos, com a qualidade da gameplay duvidosa E aí beleza, você começou a jogar e cara, seu time foi ficando fraco, só que você foi crescendo no jogo, você foi pegando kill, foi farmando bem, foi ficando forte E no final do jogo você conseguiu carregar a partida, você carregou aí os 4 companheiros de equipe Como é que você ia se sentir? Você ia se sentir bem? Você acha que seria uma coisa legal, uma coisa bacana? Como seria pra você tá carregando aí seus games? Então fica ligado que nesse vídeo você vai aprender como carregar suas partidas Eu sou o meu Capos Quebrou e hoje eu vou tá te ensinando como carregar suas partidas Bora pro vídeo Bom, antes de tudo, queria falar pra vocês que as vagas do meu treinamento, a jornada do bronze ao Grão Mestre estão abertas, tá? Vai ficar muito pouco tempo aberto, tá? Eu te garanto isso, então corre, link tá na descrição pra você tá entrando Bom, pra começo de conversa aqui, o importante, antes de tudo, cara, antes de qualquer coisa O importante é você não ser mais um cara que tá morrendo, tá? Você não pode ser mais uma dessas pessoas que tá morrendo, que tá perdendo a lane, tá? Perder a lane você até pode perder, na verdade O importante é você não morrer muito, cara Não morre muito, senão você vai tiltar, beleza? Então, ó, quero que você dê uma olhada aqui em algumas paradas, em algumas coisinhas Se a gente for ver aqui, ó, 27k pro time inimigo 25.2k pro meu time, tá? A gente tá perdendo em gold, ó A gente perdeu aqui a torre aqui do top Também a gente já tá com a torre quase caindo do bot Então as coisas não tão boas, elas tão bem ruins, tá? E eu não vou mostrar a lane phase aqui, tá? Só pra deixar claro, eu não vou tá mostrando a lane phase Porque eu quero ensinar aqui como você pode carregar em qualquer rota Então eu não quero mostrar a minha lane phase especificamente do bot Quero mostrar coisas que você pode fazer Sendo qualquer player, jogando qualquer rota, beleza? Bom, então eu adiantei um pouco mais o vídeo E olha como a situação piorou, tá? Eles tão 6k de gold na frente, né? 5.8, mas praticamente 6k Se a gente for olhar as torres aqui, ó A gente perdeu a torre do top A gente perdeu a torre do mid Essa aqui ainda não A gente perdeu aqui a torre do bot, tá? A gente perdeu todas as T1 De todas as rotas, beleza? Eles tão com dois drags Dois dragões A gente não pegou nenhum dragão E cara, em kill Vamos olhar aqui Ó, a Riven tá 3-1 Ó, tá todo mundo vencendo Tá com bastante kill O pessoal, tá? E o meu time, ó O Dario já morreu 4 vezes O Arik também O Kork já morreu 6 A Morgana morreu 5 Você vê que eu aqui morri 2, tá? Eu morri também Mas você vê que eu tô É... Ficando vivo durante mais tempo Eu não tô morrendo tanto Quanto meus companheiros de equipe E por que que é tão importante Você ficar vivo? Porque cara Cada vez que você morre Você vai começar a olhar Os outros players Você não vai tá olhando você Pensa aqui comigo Você tá morto Você não pode jogar, né? Você não tem como clicar Não tem como fazer nada Então você vai tá fazendo o que? Vai tá olhando seus companheiros de equipe E isso abre espaço aí Pra você reclamar mais, entendeu? É natural, velho É natural Todo mundo reclama do time Todo mundo acha o time ruim, etc Beleza? Então quanto mais tempo você passar morto Mais você vai tá reclamando do seu time E quanto mais você tá reclamando do seu time Menos você tá olhando pro seu Pra sua gameplay Pro seu jogo Beleza? Então eu quero reforçar aqui Que pra você conseguir carregar um jogo É muito importante Que você morra menos, tá? Que você controle aí as suas mortes Tirando casos extremamente necessários, né? Que você vai morrer Pra levar algum objetivo importante Que você vai morrer Pra ganhar alguma fight Enfim, tirando esses casos É claro, né? Procura morrer o mínimo possível Agora mostrando as coisas que eu realmente fiz Vou deixar o game um pouquinho acelerado Eu farmei, tá? Eu fiquei bastante tempo farmando Tá? Você pode ver que meu CS Ele não tá muito alto Mas ele tá aí ok Pelo menos tá aparelho aí com o Lucian Detalhe rápido Esse jogo foi no elo diamante 3, diamante 4, tá? Então foi um elo de diamante, tá? E beleza Eu tava farmando Farmei aí durante algum tempo Aí ia nascer o drag Tá? Eu vi que a Riven tava top Então beleza A gente foi pro drag Chegamos no drag Já começamos a fazer o drag Bem rápido, tá? Fizemos o drag na hora Beleza Já fizemos E aí eu vi que ela lançou o arauto lá no top Lançou o arauto no top Tem que dar B Não tem como a gente empurrar nada Beleza Ela lançou o arauto aqui no top Levou até 2 Quase levou aqui até 3 Beleza E vamos ver o que aconteceu agora Velho Ó Você vê que eu vou Ficar um tempinho aqui Tá? Porque eu tava Essa hora Se a gente olhar no minimapa Tem um ping aqui Esse ping É relacionado a essa bucha aqui Tá? Porque eu achava que a Riven Poderia tá aqui Aí eu pinguei algumas vezes O Darius demorou um pouquinho Pra ela entender Aí ele guardou Não tava lá Aí eu ia sair Na hora que eu ia sair Eu tava aqui Só esperando pra ver se A Riven ia tentar fazer alguma coisa com o Darius Como eu vi que ela não tava aqui Eu ia voltar Eu ia pro mid Ia farmar alguma rota Já que o Darius tava aqui Na hora que eu vi a Riven O que eu fiz? Ó Eu fiquei E aí Isso aqui é importante, cara Presta atenção Presta bastante atenção Eu não revelei minha posição Eu não revelei minha posição Se a gente for olhar aqui no time azul A Riven não sabe que eu tô aqui Tá? E por que que isso é importante? Porque ela mata o Darius Ela ganha o x1 do Darius Se eu olhar aqui A Riven tá 3-1 Darius 3-4 A Riven tá com muito mais CS que ele Tá com 2 Tá indo já pro terceiro item O Darius tem 1 item Tá? Então ela tá bem mais forte E aí eu sabia que ela ia pra cima Então por isso que eu fiquei aqui Beleza Eu vou pra cima Vou acabar tomando o hook do trash Tá? Mas aí meu time vai acabar ganhando mesmo assim Beleza? Ó, a gente ganhou a fight Vão dar o chase no trash também A gente vai acabar pegando a kill No trash também Beleza? Aí o Lucien vai aparecer Eu acho que ele não vai acabar morrendo Ele acabou matando a Morgana Mas ele não vai acabar morrendo Beleza? Mas foi isso Já foi uma fight que a gente ganhou A gente levou 2 É... Eles levaram 1 Sendo que a Riven também tava valendo mais gold Ó, se a gente for olhar aqui A Riven, ó No momento que ela ia morrer Ela tava valendo mais 450 de gold Então é... A morte dela ia custar 350 de gold Porque são 300 da morte Mais o que ela tá valendo a mais Beleza? Então isso aí a gente já recuperou Um goldzinho legal Bom, outra coisa importante Que eu quero mostrar pra vocês Vamos pausar aqui Vamos ver como é que tá a situação A gente ainda tá atrás em gold Tá? Eles ainda tão bem na frente Se a gente for olhar aqui O scoreboard O placar Beleza? E olhando aqui A gente vai perder o mid Tá? Eles tão batendo aqui Na nossa torre do mid Vamos ver se eles vão levar Acredito que eles levam essa torre Tá? Então não tem mais como defender Essa torre Beleza? A gente acabou perdendo E aqui eles também Tavam levando o top E o que eu vou fazer? Eu vou pra cima Eu tentei defender aqui Uma torre que já tava perdida Aqui também Eu vou esperar Eu não vou pra cima Beleza? Eu espero Meu time chegar Meu time chegou A gente vai lutar Mas o importante aqui é Você já vai perder a torre Não morre junto com a torre Imagina por exemplo Se eu tento defender Essa torre aqui sozinho Com meu time no mid Eu tento defender sozinho Acabo morrendo Vocês vão ver o que vai acontecer Na sequência Mas eu já te adianto Se eu tivesse morrido Justamente ia acontecer O que vai acontecer agora Beleza? Então cara Não morre Pra torre Pra tentar defender a torre Que já vai cair Tá? Cara Presta bastante atenção nisso Você não pode sair morrendo A torre até a direita Beleza? Bom Continuando aqui A Riven Vai tomar ult do Arik A gente vai dar o chase nela Vai pegar a kill Beleza? E aí aqui O que vocês pensam agora? Acabamos de matar a Riven A Riven tava forte Ela deu um goldzinho extra também Tá? A gente pegou Tá com vantagem numérica Não estamos? Beleza A gente encontrou aqui na jungle Tá? E aí ó Esses ping Vocês tão ouvindo esses ping Eu tô pingando Meu time também tá pingando A caminho Tá? Porque a gente quer lutar Porque a gente tá com vantagem numérica Tá? Então a gente vai pra cima Pinga você que você vai pra cima Tá? A gente vai conseguir pegar a Elise Vai dar o chase no trash também Ó Vai matar o trash E aí tem dois vivos Né? Tem só A Katarina E o Lúcia Então a gente vai aqui No Baron Tá? Que não tem como eles contestar isso aqui A gente vai rushar o Baron O Lucian pra Pra Compensar Ele vai no mid Acho que ele vai acabar levando o mid Ele vai acabar levando o mid Mas beleza Não tem problema Bom A gente fez o Baron agora A gente tá com o Baron É só pra aliviar esse sufoco O Baron Tá? O Baron Quando você tá muito atrás Do jeito que a gente tá atrás Tipo A gente perdeu Todas as torres Praticamente só tem essa Tá? A gente perdeu todas as torres A gente perdeu Sei lá Dois drags A gente não levou nenhuma torre deles O Baron Nesse sentido Velho É Você talvez não vai utilizar o Baron Tanto pra colocar pressão neles Mas você vai usar o Baron Pra aliviar a pressão deles É meio que você Pega pra eles não pegarem Entendeu? Porque se eles pegarem Eles iam colocar muita pressão em vocês Então como vocês pegaram o Baron Agora Vocês conseguem se defender Melhor Beleza? Bom Agora outro ponto importante A gente ó Já tava vendo que ia rolar uma fight aqui Tá? E a gente viu a Katarina Eu e a Morgana Vimos a Katarina aqui Tá? A gente vai pegar a Katarina aqui Meio que fora de posição Tá? Ó Você vê que eu espero pra aparecer Eu espero ela passar bem aqui Pra eu aparecer Né? Tá? Dois stun nela Ela vai acabar morrendo Tá? Morremos Ela deu 1k de gold Só pra Caso você não tenha visto Ela deu 1k de gold Tá? A Riemel vai acabar morrendo Aqui é só chase A gente só vai dar o chase Né? Só vai perseguir os caras Pra pegar kill Eu vou dar um triple kill Beleza? Tá? E ó O jogo já tá virando A gente vai ver aqui ó A gente tá aproximando no gold Ó o placar como é que tá Tá bem melhor Tá? Então agora a gente vai acabar fazendo drag E aqui ó Como meu time já ia fazer o drag Não tinha nenhum risco de roubarem o drag Eu já vou adiantar tempo Tá? Eles no meu time não precisa A esse ponto do jogo Meu time não precisa de mim Pra tá fazendo drag Então eu vou aqui ó Adiantar Já vou levar uma torre do mid Da mid lane Beleza? Que aí a gente amplia a nossa vantagem O Kork também levou uma torre do bot Eu não sei se o Darius vai levar a torre do top O Darius também vai acabar levando a torre do top Beleza? Então adiantou bastante né? A gente já conseguiu bastante gold Se a gente for olhar agora A gente tá menos de 1k de distância Bom agora eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês É sério Presta bastante atenção nisso tá? Tem muita gente que peca muito nisso Presta bastante atenção que isso faz uma diferença do caramba Cara eu não tenho como expressar o quanto de diferença isso aqui faz Presta atenção Vamos lá A gente tá aqui no mid Beleza? A gente tá aqui ó Meio que andando pra lá Meio pra cá O que a gente faz? Não sei Não sabe Vamos lá Vamos acompanhar aqui ó O que eu tô vendo pelo minimapa? Tô vendo duas pessoas na bot lane Tem um Thresh Tem um Lucian aqui na bot lane A gente tá aqui ó 1, 2, 3, 4 Cadê o Eric? 5 Então a gente tá 5 E tem duas pessoas na bot lane Beleza? Tá Esse Sping aqui ó De a caminho ó Se a gente olhar aqui pelo chat ó Eu tô pingando aqui ó Pedir assistência É Estar a caminho Sou eu pingando Por quê? Porque eu quero que meu time dê a engage Olha o que eu vou fazer Presta bastante atenção no que eu vou fazer Eu pinguei bot Sinalizei que no bot tinha gente tá Eu sinalizei que É Tinha gente lá na bot lane O Thresh e o Lucian E ó Olha o que eu vou fazer Comecei a pingar o a caminho Ó Aqui dá pra ver no chat Comecei a pingar o caminho E olha Eu vou entrar na fight Voltar Pra dar o engage Vou dar o flash pra perseguir Tá Eu dei esse flash Por que que eu dei esse flash? Eu já sabia que tinham dois bots Eu já sabia que o Lucian E que o Thresh estavam bot Então eu sabia que a gente Tava em vantagem numérica Se a gente for até olhar No minimapa cara Na hora que Na hora que eu dei o flash Ó Meu time começou até a pingar em mim Ó Você olhou Ó Minimapa aqui mostrando Meu time até começou a pingar em mim Tipo mano Mia Tá ligado Aquele ping de interrogação Tipo Que que você tá fazendo Eu tô fazendo besteira Olha Flechei o passeio dos caras Mas eu sabia que isso tava certo Eu flechei Eu tomei o O casulo da Elise E mesmo assim a gente vai ganhar a fight Ó Eu tinha Eu sabia que eu tinha a A A Phantom Dancer né Pra me segurar Beleza E eu quis Eu queria muito iniciar essa fight Porque a gente tava com vantagem numérica Beleza A gente ganhou essa fight Matamos a Elise Matamos a Katarina Tá Tinha um dois bot ainda Então eu comecei a pingar pra Baron A gente vai acabar fazendo Baron E nisso cara Nesse Baron que a gente pegou Ó A gente ainda vai matar a Riven ali Não A Riven acabou não morrendo Mas nesse Baron que a gente pegou Olha o Gold Olha o Gold A gente passou o Gold dos caras A gente passou o Gold dos caras Bom A gente acabou perdendo 3 inibes nessa hora Nessa hora Muitos de vocês falam Ah perdemos 3 inibes Já era É o seguinte Quando você perde 3 inibes O jogo fica muito mais difícil Realmente Porém a gente tem Baron Então dá pra gente segurar tranquilamente Então o que que a gente vai fazer Ó Quero mostrar pra vocês O que que a gente faz Essa hora Que que eu faço nessa hora né Não dá pra mostrar Os dos outros Simplesmente vai farmar Ó Tô acelerando o jogo aqui ó A gente tá só farmando Farmando Beleza E aí vai nascer o Drag Tá Era o Drag Era o terceiro Drag A gente vai tentar contestar o Drag Por que? Porque a gente empurrou as rotas antes Então se eu olhar no Minimapa Olha onde tá a rota aqui do top Olha onde tá os Minions aqui do mid Olha onde tá o do bot Tá Demora um tempo até eles chegarem aqui Então a gente pode sair da base sim Beleza O grande perigo de você sair da base Quando você perder o inibidor São os Minions Tá Então você tem que estar bem atento a isso Bom Fizemos os Drag Vamos a B Tá A gente tem Recal de Baron O Baron ajuda muito a segurar Que nem eu disse A gente vai farmar Vai continuar farmando Ó Não estamos forçando nenhuma fight Por enquanto Bom Agora a finalização Tá A gente esperou os três inibidores voltarem Ó Como vocês podem ver aqui ó Voltaram os três inibidores Tá Então a gente segurou o jogo Beleza E aqui é uma coisa legal Presta bastante atenção nisso também Tá Essa Tá bem completo esse vídeo né Então mano Deixa o like aí Pelo amor de Deus Olha a aula que eu tô dando pra você Ó Se liga A gente pegou a pressão aqui do mid Tá Farmando os Minions Tá Isso aqui a gente já ganha visão E olha o que vai acontecer velho É muito normal As pessoas fazerem um path Meio estranho Tipo o que a Riven vai fazer aqui agora Tá A galera erra os montes isso Erra os montes Faz um path Meio torto Tipo A Riven vai fazer esse path Ela vai passar por aqui ó E por que que ela Por que que isso é bom Porque a gente tem a pressão Entendeu Então ela fazer esse path Ela vai se ferrar ó Eu vou dar engage Tá Vou stunar Ela não vai conseguir fazer nada na fight Vai morrer E aqui a gente já ganhou Ganhamos a fight Tá Beleza Vamos matar todo mundo Vamos ganhar a fight Vai terminar o jogo aqui Beleza Só pra mostrar pra vocês Terminou o jogo E a gente ganhou Beleza Eu tenho alguns pontos Que eu quero reforçar aqui pra você Tá Pra ver se você entendeu direito a aula Beleza Primeira coisa aqui É você não morrer Não ficar morrendo à toa Se a gente for ver aqui Eu morri três vezes Tá Morri o suficiente Que eu tinha que morrer Beleza Pra conseguir ganhar o game Outra coisa Extremamente importante Pra você conseguir carregar E as partidas É você saber a hora de dar engage Saber a hora de lutar Saber a hora que você tem que fazer Qual o objetivo Tá Como você viu no game Tinha várias vezes Que eu criei jogadas Então Teve aquela vez que eu gastei o flash Pra iniciar Porque tinham dois bot lane Teve aquela vez também Que eu fiquei no top Escondido Pra Riven Não saber onde é que eu tava Pra ela vir lutar com Darius E a gente ganhar a fight Tá Então você tem que forçar vantagem Força fight com vantagem numérica Beleza Então você tem que ter uma noção De jogo boa Pra conseguir fazer essas coisas Beleza Aí se você chegou Nesse ponto do vídeo Não esquece de deixar nos comentários Agora eu sei carregar Minhas partidas Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro de tudo E as vagas do meu treinamento Estão abertas Vão ficar por muito pouco Tempo abertas Link na descrição Se você quiser saber mais Tamo junto Forte abraço É nóis